Gente, boa tarde. Lá logo a gente vai começar agora com a nossa live. Os principais critérios para regularizar o seu portal de transparência. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu quero informar para todos que hoje esse é o primeiro conteúdo que a gente está criando no nosso novo estúdio. Então aqui na sede da Nuclegov agora, nós adaptamos uma sala, criamos um estúdio bem legal aqui e depois a Júlia vai falar sobre nossos projetos com esse estúdio, podcast e tal. E primeiramente, quero dar boa tarde para o Peter Stiles, que está fazendo a direção técnica aqui da live e a Júlia, que vai me ajudar na apresentação. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Bernabé. É isso aí, pessoal. Tem 43 pessoas assistindo a gente aqui agora. Então agora eu já vou mandar um abraço para todo mundo aqui que está mandando aqui nos comentários. Pois é, a gente está com o estúdio novo agora. A gente vai trazer um conteúdo novo tanto para o YouTube quanto para o nosso novo blog, que agora eu vou passar o link para vocês também. Também a gente vai trazer um novo podcast, que é um assunto bem legal, que eu vou trazer para vocês agora explicando como vai ser esse podcast, quais vão ser os assuntos, a gente vai ter convidados. Então a gente está trazendo um conteúdo muito legal para deixar vocês mais inteirados do assunto transparência, governança e também para vocês tirarem suas dúvidas sempre, para a gente ter um contato melhor com vocês a partir de agora, né? E aí, Bernabé, tem bastante gente aqui assistindo a gente. Ó, a gente tem Porongatu, aqui o Romildo está online, o Márcio Araújo de Cidade Ocidental, a Magna, lá da Câmara de Corumbá de Goiás. Tem bastante gente mandando boa tarde aqui. Ó, eu... Tercera, mostra a minha tela aí. Eu quero mostrar para o pessoal, quando a gente estiver... Quando o pessoal estiver chegando aí, o novo blog da Nucleogov. É o blog que a gente trabalhou aqui em conjunto com a nossa equipe de comunicação. Então, tem várias novidades, não só mesmo dicas de transparência, atualizações dos nossos serviços e produtos. Eu também vou poder acessar notícias relacionadas à transparência, todas as participações da Nucleogov em eventos, tudo que a gente busca de conteúdo, de aprendizado, para repassar para os nossos clientes, você vai poder encontrar no nosso blog. O link é blog.nucleogov.com.br e também, direto pelo painel do Nucleogov, vocês já vão conseguir acessar essas notícias e já serem direcionados para o blog. Júlia, você que participou da criação do blog, o que a gente pode falar mais para os nossos clientes aí que eles vão poder encontrar nesse blog? Bom, esse nosso novo blog, a gente ainda continua com o blog do suporte, também é importante dizer, porque o blog do suporte vai trazer conteúdos mais para os clientes, sobre atualização. Já esse novo blog que a gente desenvolveu agora, ele vai trazer notícias, vai trazer eventos, então ele vai ser um blog para todo mundo, não só para os clientes, mas também para todo mundo que quiser se interar sobre o assunto transparência, sobre o assunto governança, sobre os eventos que vocês podem participar, a gente vai estar divulgando bastante evento legal lá e a gente vai estar divulgando também os nossos próximos conteúdos, que a gente tem um podcast, podcast é um projeto muito legal que a gente vai trazer, a gente vai estar lançando ele o mais breve possível, vai ser o Informadoria e ele vai servir para trazer um conteúdo um pouco diferenciado do conteúdo técnico que a gente costuma trazer, né Barnabé? Porque ele vai trazer convidados, ele vai trazer gente para falar de boas práticas, vai trazer ideias para vocês aplicarem também nas instituições de vocês, então ele vai ser um conteúdo um pouco mais abrangente, mais descontraído também, para vocês poderem ouvir dentro do trabalho, seja fora, seja para se interar sobre o assunto. Olha, estou vendo aqui o pessoal está entrando, então tem cliente de Alagoas, os nossos clientes de Tocantins também estão participando, eu acho que já o pessoal do Mato Grosso do Sul também já deve ter entrado, então aí bem-vindo a todos, por mais que um pouco do nosso conteúdo esteja relacionado a esse último ranking que o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás divulgou, mas os itens a serem atendidos são generalizados, inclusive a Tricom oficializou até uma ação para fazer com que todos os outros Tribunais de Contas sigam essa periodicidade de avaliação anual, que é o que o TCM de Goiás já vem fazendo, então em breve o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins vai estar trabalhando da mesma forma que o TCM de Goiás, o Tribunal de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, todos os estados que a gente está trabalhando, todos eles participaram desse evento da Tricom, acho que vai ser bem oportuno esse conteúdo para todos, é informação, é conteúdo de transparência que é de interesse a todos que trabalham na gestão pública. A Júlia já falou um pouco sobre o nosso podcast, o Informadoria, então logo logo vocês vão ter atualizações aí do Informadoria, e eu queria falar também um pouco do nosso estúdio, o Estúdio Nuclo Gova, a nossa equipe montou um estúdio muito legal, talvez um dos melhores estúdios de podcast do Estado de Goiás, e vamos disponibilizar esse estúdio para todos os nossos clientes, então quem quiser criar conteúdo, quem quiser criar podcast, fazer vídeo, qualquer tipo de conteúdo web pode utilizar o nosso estúdio, cliente Nuclo Gova não paga, ele só vai precisar obviamente trazer seu técnico, a equipe para fazer a produção do conteúdo, mas não paga nada das instalações do nosso estúdio, então eu acho que quem tiver equipe de comunicação é uma grande oportunidade, são ferramentas e essa estrutura que pode ser de muita valia e de criação de conteúdo para a sua população. Como é que está o pessoal entrando aí? Pessoas assistindo, o pessoal está aqui mandando boa tarde, ó, Lucimone de Acreúna, o Carlos José lá de Santa Rita da Araguaia, quem mais está aqui? A Patrícia Gomes lá da Câmara Municipal de Seres, a Clarice lá de Realma, boa tarde Clarice, tem bastante gente aqui, viu Bernabé? Ah, e outra coisa, se você tem na sua Câmara, na sua Prefeitura, no seu município, alguém que tem um projeto interessante, que trate de transparência, que trate de governança, alguma coisa legal, e você quer trazer essa pessoa para a informadoria, você quer vir para a informadoria conversar com a gente, vocês também podem, vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, eu vou deixar aqui no bate-papo o nosso e-mail, mas é marketingnucleogove arroba gmail.com, vocês podem entrar em contato, a gente vai combinando, vai conversando, a gente traz vocês aqui também para o episódio, a gente vai estar divulgando o município de vocês, as boas práticas, então a gente vai divulgar o município para todo o estado de Goiás, para o Brasil inteiro, porque esse podcast, ele vai ter abrangência nacional, né Bernabé? É isso aí, eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para os nossos clientes um produto novo que nós vamos lançar agora, ele já está, a gente já conseguiu passar da fase de teste, já entregamos para alguns clientes, inclusive aqui eu vou abrir e mostrar para vocês, ele em funcionamento na Câmara de Santo Antônio do Descoberto, se a minha internet ajudar, deixa eu abrir aqui, legislação, 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 esse aqui não... Thales, pode colocar na minha tela, por favor? Então, gente, eu vou ser bem breve até para mostrar esse produto aqui, que para a gente já começar a nossa live, já tem muita gente online aí, e eu acredito que a gente vai conseguir ser bem breve, tirar muitas dúvidas, ser bem eficiente aí para esclarecer mais sobre esses critérios de transparência. Essa página que está aberta aqui é o sistema de... que nós instalamos na Câmara de de Santo Antônio do Descoberto. Qual... qual que é a função dessa ferramenta nova? É... aqui você pode transformar toda a legislação do seu município, da sua Câmara ou Prefeitura que esteja em PDF, que não esteja digitada, né, ou digitalizada mesmo em imagem, é... você pode transformar ela para essa... para essa formatação digital, né, igual já funciona... Pessoal, é... a gente conseguiu reconectar aqui, eu queria até para a gente poder continuar, queria ver, vai comentando aí se está todo mundo conseguindo ouvir bem agora, se está travando ou não, para a gente já deixar bem, bem resolvidinho aqui para começar a falar do assunto. Deixem aí nos comentários se vocês estão ouvindo, se melhorou. Parece que a voz está sem sincronização. Então, o pessoal está falando que melhorou, Barnabé, então vamos continuar, se tiver com um delayzinho na voz, a gente vai arrumando durante, já que a gente vai mostrar a tela agora, não precisa necessariamente estar... Melhorou, Barnabé, então vamos... Eu acho que agora vai dar, acho que todo mundo... olha aí se está o delay ainda, ou se... ou se continua travado, gente. Em alguns melhorou, em alguns ainda está travado. Não, beleza, vamos começar, parece que a maioria melhorou, tá? Se voltar a travar, eu peço que vocês vão vão nos avisando aí no chat, tá? E o delay, eu acredito que quando voltar 100% ele resolve. Quem ainda estiver dando delay, dá um F5 na página, atualiza, dependendo disso já corrige. Eu já vou começar a apresentação aqui, aí você vai acompanhando, tá? Vai vendo como é que está a transmissão. É... pode colocar a primeira tela aí. Então, é... novamente a gente vai falar hoje sobre os principais critérios para regularizar o seu portal de transparência, né? Devido a essa... essa última divulgação do ranking do Tribunal de Contas e eu vou fazer, vou começar fazendo análise geral do histórico de todos os rankings, né? Até é bom que dá um tempinho da internet dar uma estabilizada. Eu fiz um apanhado de informações aqui, eu acho que é de extrema importância nós avaliarmos e entendermos até para a gente poder saber como que... para onde está indo o desempenho, tanto das prefeituras quanto das câmaras. Eu vou começar aqui com as prefeituras. Então, aqui, começando aqui da direita para a esquerda, nós fizemos indicadores aqui com a faixa de notas dos nossos clientes, né? Obviamente, na maioria das vezes aqui eu vou estar avaliando só os nossos clientes, eu não vou avaliar quem não é cliente nosso, até para a gente poder ser bem mais específico aqui. Então, 64% dos nossos clientes tiveram a nota entre 90 a 100. 32% dos clientes tiveram nota entre 70 a 90 e aí eu acho que 3% tiveram nota entre 50 a 70. Nesse quadrinho de baixo aqui, ó, média clientes, quadrinho verde, vocês podem ver aqui, ó, a média de nota dos nossos clientes foi de 91,02 e a média de nota de quem não são clientes, quem não é cliente no Clogove foi de 75,48. Então, você consegue ver aí uma diferença muito grande, né? De quem tem tido a nossa assessoria com as outras prefeituras. Nessa segunda coluna aqui, eu fiz um levantamento das prefeituras que perderam mais posições nessa última avaliação. Então, comparado à penúltima avaliação, as prefeituras que perderam mais posições foi a prefeitura de Goiatuba, perdeu 171 posições, Turvelândia perdeu 165, Alto Paraíso perdeu 159, depois vocês podem ir vendo todos. E das prefeituras que ganharam mais posições já nessa coluna seguinte, a primeira prefeitura que teve um resultado, o resultado mais positivo, né, em subir essas posições foi a prefeitura de Tumbiara que subiu 222 posições, né? Ela praticamente estava entre as últimas e partiu, né, para ficar entre as primeiras posições. Se não me engano, teve a nota 99. Depois, prefeitura de Anápolis, Cachoeira Alta, né, Firminópolis, Moiporá, inclusive, e Pirinópolis também, inclusive, todas essas primeiras que mais subiram aqui, elas não eram clientes no Clogove antes do penúltimo ranking, no penúltimo ranking, e se tornaram no Clogove entre o penúltimo e o último, e aí conseguiram um bom resultado, né? A gente conseguiu recuperar aí. É até um trabalho um pouco diferente que a gente faz quando o cliente, quando a instituição chega para ser cliente nossa e está bem deficiente em transparência, nós temos um trabalho bem específico de recuperação para realmente fazer com que a gente dá prioridade para itens que dão melhores resultados para fazer com que ele salte mais nas pontuações. Aqui, em geral, é a média de nota desde o primeiro ranking, então a média em 2017 de todas as prefeituras era 56, em 2018 deu uma subidinha, foi para 71, em 2019 foi para 79, em 2020 foi aquela primeira avaliação nesses novos critérios, né? Então aumentou muito os critérios, eram 30 e poucos, passou para mais de 100 critérios, e aí deu uma baixadinha, mas mesmo assim ainda pouca, né? Foi para 78 a média das prefeituras, e agora em 2021, em geral, entre nossos clientes e não clientes, a média 83,57. Como que está aí, gente? Está todo mundo conseguindo ouvir bem? Como é que está nos comentários aí, Júlia? O pessoal está acompanhando bem? Tá, tá. O pessoal está aqui elogiando, inclusive, o Romeu mandou um abraço, um abraço, Romeu. Está aqui elogiando a Nucleogov. Romeu, eu sabia que o Romeu, ele foi candidato a vereador e o slogan dele era Romeu, o Rosseu, o nosso vereador. É, não é mentira não, Romeu é criativo, cara. Voltando para a nossa tela aqui, aqui abaixo, o que eu fiz? Gente, tiveram muitas perguntas relacionadas aos nossos pareceres, né? Em comparado à nota do TCM. Ah, gente, por que que minha nota no parecer, quando a Nucleogov mandava, era bem abaixo da nota que eu tive no TCM? Então, a principal explicação é o quê? A gente, até por prestar esse serviço, né? E focar em garantir um bom resultado para os nossos clientes, nós temos que ser mais rigorosos. Então, a gente acaba fazendo uma avaliação bem mais minuciosa, né? Nós gastamos mais tempo nessas avaliações, até para fazer com que o cliente não tenha só ali um índice de o que está atendendo ou não, mas até um quantitativo também. Além disso, nós também temos outras ferramentas que garantem informações além do que, por exemplo, o TCM pode avaliar na visão do cidadão. Então, nós temos ferramentas de alertas, nós temos ferramentas de taxa de atualização. Com isso, nós conseguimos encontrar, né? Possíveis falhas e aí fazer os indicadores com soluções para os nossos clientes. Nesses três quadradinhos de baixo aqui, vocês podem ver que, ó, eu tirei uma média de todos os pareceres que nós enviamos para as prefeituras que são clientes nossas. A média ficou, dos nossos pareceres, ficou em 81,92. A média de nota das prefeituras foi de 91,02. Então, sim, ó, esses pareceres aqui são os pareceres que nós emitimos somente durante o período de avaliação. Então, é bem, assim, ele está bem próximo mesmo da realidade. Então, ó, são dez pontos de diferença entre os nossos pareceres e as notas das prefeituras. E aqui, agora, eu tirei uma média dos pareceres de 2022 desse último mês, né? Junho e julho. Então, a gente consegue identificar aqui uma pequena alta na média comparada à do ano passado, mas eu acredito que seja ainda necessário a gente, em conjunto, aí trabalhar para melhorar mais essa média dos pareceres aqui, ó. Do lado aqui, eu coloquei um textinho, mas, em resumo, é o quê? Muita gente perguntou, ah, Barnabé, eu melhorei minha nota na avaliação desse ano, só que a minha posição ficou menor, né? Eu caí de posição, mas melhorei minha nota. Isso é devido ao fato de que a maioria das prefeituras melhoraram suas notas. Então, a média aumentou muito. Você pode ver que a média saltou de 78 para 83. Então, se você teve uma nota melhor e uma posição menor, quer dizer que outras prefeituras tiveram um salto maior ainda, né? Isso é um bom, é uma boa notícia, né? Para Goiás, que vem se destacando aí em transparência perante os outros estados. Agora, aqui na próxima página, eu fiz também um resuminho dos resultados das câmaras. A principal diferença é que o quê? As prefeituras tiveram avaliações somente, tiveram as avaliações desde 2017. Então, a gente conseguiu avaliar cinco rankings de transparência. A Câmara só teve duas avaliações que eles incluíram o poder legislativo. Então, eu só vou fazer esse comparativo com a avaliação passada e essa avaliação agora que foi divulgada. Então, aqui, ó. Uma coisa que é interessante levantar é que, devido ao fato de ter tido pouca avaliação para a Câmara, a média de atendimento ainda está baixa, né? Está bem inferior a das prefeituras. Aqui, somente os nossos clientes, você pode ver que já baixou bem, ó. 43% dos nossos clientes ficaram com nota de 70 a 90. Somente 40% ficaram com nota de 90 a 100, né? Comparado àqueles mais de 60% que ficaram das prefeituras. E aí, ainda temos aqui, ó, é... Acho que está bem pequenininha a letra ali, mas eu acho que é 12... Não, é. 13% das câmaras ficaram com nota de 50 a 70. A média de nota das câmaras clientes do Clogov ficou em 83 e das câmaras que não são clientes do Clogov ficaram em 64. Novamente, uma discrepância na diferença, né? Dos resultados. É... Isso é uma conquista, né? Para os nossos clientes e para a nossa equipe também. Então, aqui, como na do Poder Executivo, nós fizemos uma avaliação de quais câmaras perderam mais posições. Então, aqui estão listadas todas as câmaras que perderam mais posições. Câmara de Ouvidor, Catalão, Itaberaí, Paraná e Guara. Um destaque aqui para o Ouvidor que perdeu 173 posições. E aqui, as câmaras que mais ganharam posições. A câmara de Piranhas ganhou 226 posições, né? Foi um salto muito grande. Câmara de Teresina de Goiás ganhou 217 e a câmara de Uruaçu ganhou 203. E aqui, o ranking histórico das câmaras. Eu falei um pouco... Eu acho que eu até pulei. Se não me engano, eu pulei o ranking histórico das prefeituras. Mas o que é esse ranking histórico aqui? Eu voltei na prefeitura aqui para vocês entenderem ele bem. Bernabé, aproveitando que você voltou aí nas prefeituras, o Manuel está perguntando aqui por que a prefeitura de Montes Claros não está aparecendo. Mas é porque, Manuel, tem mais páginas ali. Essa listinha, ela continua em mais páginas também. Então, a prefeitura de Montes Claros está só não está aparecendo nessa página inicial. Ah, sim. Então, esse levantamento aí eu coloquei só o top 10, se eu não me engano. Mas aí, se eu pegar aqui das que mais ganharam posições, se eu for na prefeitura, na página 2, já deve que vá... Não sei qual foi a quantidade de posição que a prefeitura de Montes Claros ganhou, mas se a gente for seguir na paginação aqui, com certeza ela vai aparecer. Mas aí, voltando ao ranking histórico, o que é esse ranking histórico? Nós pegamos todas as notas desde a primeira avaliação e tiramos uma média das 5. O que é que isso mostra para a gente? Quais são as prefeituras que, independente da gestão ou não, vêm se mantendo com bons resultados de transparência? Isso é muito bom para o cidadão. Todo mundo que entra, sai pessoa e todo mundo interessado realmente em atender a lei de transparência e acesso à informação. Então, aqui temos a prefeitura de Itapirapu em primeiro lugar no ranking histórico, com a média de 93,49, seguida por Ipiranga de Goiás, Séris, minha cidade natal, abraço aí para o pessoal de Séris. Ipiranga de Goiás também é praticamente uma cidade natal. Cidade natal do Terço Tales, que está aqui com a gente, nosso diretor técnico. Santa Helena de Goiás, média 90, e aí vem Edeia, Rianápolis. Então, isso aqui são todas as prefeituras que se mantêm com alto patamar de transparência desde a primeira avaliação do TCM. Lembrando, eu não estou levando em consideração aquelas avaliações do Ministério Público Federal. Bernabé, o Márcio Araújo está perguntando aqui se ele vai ter acesso a esse relatório. Esse relatório é o mesmo que está lá no nosso blog, não é? Isso, exato. Esse relatório é o mesmo que está no nosso blog. Aqui eu só resumi um pouco os dados, mas no nosso blog você vai ter o relatório de prefeitura e de câmaras. Aí tem muito mais informação. Lá tem informação que é até difícil de entender, mas é muita coisa. Vocês vão encontrar esse relatório, então, no blog específico para cliente, que é o suporte.nucleo.gov. Então, ele está lá, tem todos os resultados lá, tudo bonitinho. Vocês podem procurar a cidade de vocês, tudo bem organizadinho lá. Lembra, então, pode acessar o blog suporte.nucleo.gov.com.br E lá você vai ter acesso ao ranking de transparência executivo e legislativo e todos esses comparativos. E agora, voltando às câmaras municipais, eu tenho aqui o ranking histórico de câmaras. O ranking histórico de câmaras é a mesma coisa que eu fiz o de prefeitura, só que eu só levantei as duas avaliações que foram feitas para as câmaras. A câmara até hoje, tirando essa média que está melhor, é a câmara de Itapacei, com a média de 99,01. Câmara de Nova América, depois, com nota 97. Valparaíso, nota média 97. Valparaíso até tirou nota 100 agora, nessa última avaliação. E, então, aqui são as informações do ranking histórico, a média das câmaras. E aqui, a média de todas as câmaras na última avaliação, que foi de 60, e agora, na penúltima avaliação, perdão, que foi de 60, e agora, na última, a média de 71. Então, você vê um salto gigantesco de mais de 10 pontos percentuais na média de notas das câmaras. Então, conseguiram, só por conta de pessoas já ter esse ranking, só por conta do Tribunal de Contas já ser proativo em fazer essas avaliações, isso resultou em um grande salto. Então, isso destaca a extrema importância dessa avaliação que o Tribunal de Contas executa anualmente. Ela faz um bem muito grande para a transparência pública nas esferas municipais, e isso só se dá, realmente, a essa avaliação e essa divulgação que o Tribunal de Contas faz anualmente. E é pouquíssimos tribunais ainda que fazem essas avaliações, né? Mas vamos torcer aí para que a maioria volte, comece a fazer essas avaliações. Aqui abaixo, aqui, da mesma forma que eu fiz nas prefeituras, vocês podem ver a média da pontuação das câmaras dos pareceres que nós enviamos durante todo o período da avaliação. Então, ficou uma média de pareceres de nota 76,8. E, em comparação à média das notas, foi de... Foi que foi 83. Então, novamente, o nosso parecer acaba sendo um pouquinho mais rígido, mais rigoroso, mas ficou bem próximo. Esse ano, já teve um salto maior. As prefeituras saltou... A prefeitura saltou dois pontos percentuais, e as câmaras aqui saltaram... Saltou praticamente quatro pontos percentuais, em comparação à média dos pareceres na época da última avaliação, né? Então, isso mostra realmente um avanço, e eu acredito que nessa próxima avaliação aí, as câmaras também se destacarão. A mesma coisa acontece quando se fala do... Ah, se a minha câmara teve melhor resultado e caiu na pontuação, caiu na posição, é devido à alta da média das pontuações das câmaras. Barnabé, o Amaury está pedindo para você mandar um abraço, pessoal lá de Águas Lindas. Ô, Amaury, Amaury, grande Amaury. Um abraço aí, pessoal de Águas Lindas, Amaury. O nosso secretário de comunicação. O pessoal trabalha muito e... Eu acho que o nosso novo site entrou no ar agora. E eu acho que nessa próxima avaliação eles vão ter um resultado muito positivo. Voltando para a nossa... Para a nossa análise. Eu acho que agora talvez começa a parte mais interessante para todos. Nós baixamos todos os pareceres, todas as métricas, de avaliação do tribunal, de todos os nossos clientes. Eu fiz aí um gráfico com as datas, né? Não eram todos que tinham datas de avaliação. Então, todos que tinham datas de... Todos que eu encontrei datas de avaliação, nós somamos. E aqui mostra um pouco do período em que o tribunal demora, né? E onde é que é o pico de avaliação de prefeituras e câmaras. Então, aqui ó, nessa última avaliação eles começaram a ser avaliados no mês de julho, né? No final de julho. E aí vem 8% em agosto, 10% em setembro, 10% em outubro. Sobe para 36% das prefeituras e câmaras foram avaliadas em novembro, né? E depois em dezembro dá uma queda. Eu acho que é também onde o tribunal entra de recesso. Aí volta, eu acho, no fim de janeiro. E em fevereiro tem uma grande quantidade de avaliação aqui. Creio que sejam revisões, né? Sejam depois de finalizar e de consolidar todas as avaliações. A equipe do tribunal volta e vai revisando e reorganizando esses dados. Então, novamente, a gente sempre tenta passar para os nossos clientes. Mais ou menos, a gente não tem como saber a periodicidade exata. Mas, mais ou menos, quando vai começar essa avaliação, para os nossos clientes darem prioridade ao que ele consegue fazer mais rápido. Então, a próxima avaliação, eu acredito que ela vai acontecer entre agosto desse ano e dezembro, né? E o próximo ranking deve ser divulgado entre fevereiro de 2023 a abril de 2023. Então, sempre, o TCM tem feito assim. Divulga este ano o ranking da avaliação que foi feita no ano passado. Então, esse ranking que foi divulgado agora em 2022 não é referente a 2022. É referente a 2021. Olha, observado já essa questão do período da avaliação, isso aqui eu acho que é uma das coisas que surgem mais questionamentos dos nossos clientes. O mutirão de transparência. O que é o mutirão de transparência? O mutirão são esforços conjuntos entre clientes e time no Clogov. A gente foca no atendimento estratégico dos itens de transparência, em regularizar o atendimento integral dos portais e dos sites institucionais. Durante essas ações, nossa equipe aumenta ainda mais a intensidade da cobrança no cumprimento das publicações e solicitação dos dados. Então, a gente acompanha e auxilia o cliente na obtenção desses resultados. O que mais muda durante esse mutirão do nosso cotidiano? Muda que o atendimento acaba sendo invertido, totalmente invertido. Então, é nós que procuramos os nossos clientes para sanar os déficits do portal. Então, todos os clientes que estão participando, a gente acaba sendo mais ativo do que passivo o nosso suporte. Então, isso faz com que mude muito o resultado. Quando que acontecem esses mutirões? Então, o objetivo do mutirão é, obviamente, potencializar os resultados dos nossos clientes. É fazer com que os nossos clientes, um pouco ali antes da avaliação, tenham melhores resultados. No dia a dia, nós já auxiliamos, nós já damos essa assessoria de transparência, mas o mutirão serve para ser uma coisa mais intensiva, para ser uma coisa de conseguir resultados mais rápidos. Ele sempre acontece, ele sempre precede a avaliação do TCM. No ano de 2021, nós iniciamos nossos trabalhos no mês de julho. Nesse ano, deve ser iniciado também no mesmo mês, que é o mês de julho, mês que vem. Quem pode participar do mutirão? Todos os clientes no Club Office, é só manifestar o interesse de participar. Só que o que a gente precisa? A gente precisa de uma dedicação para atender integralmente todos os itens avaliados. Então, não adianta o cliente chegar, ah, eu quero participar do mutirão. A minha equipe vai fazer, executará esforços a mais do que o normal, e o cliente talvez não consiga, ou não tem equipe suficiente para conseguir atender todos os itens. Então, ele tem que ter dedicação para atender integralmente todos os itens avaliados, e tenha uma mínima estrutura, uma mínima equipe à disposição para a gente conseguir executar essa operação. Ah, Barnabé, eu preciso de cinco, seis pessoas? Não, dependendo da cidade, uma pessoa já resolve. O que a gente precisa é o quê? De uma pessoa que vá atrás dos dados, uma pessoa que cobre da equipe, uma pessoa que fique por dentro, que avalie os nossos pareceres. Que resultado que o mutirão dá? Quais foram os resultados do último mutirão? Então, isso aqui é, cara, é incrível o que o mutirão pode alcançar para as instituições que participam. Doze dentre as quinze prefeituras e câmaras que tiraram nota 100 nessa última avaliação, participaram efetivamente do mutirão. Então, dessas quinze que tiraram nota 100, quatorze são clientes do Nucleogov. Então, das quatorze que são clientes do Nucleogov, doze participaram. Duas só não participaram, eles participaram de forma menos efetiva, e eram câmaras ou prefeituras que já tinham todo o processo bem decorado ali, e já estava autossuficiente. O mutirão não é só força bruta, o mutirão é estratégia. A gente pensa muito, até para conseguir ter um resultado, ter um diferenciamento perante as outras instituições, nós trabalhamos muito na estratégia de como nos tornarmos mais eficientes nesse mutirão. Esse aqui é um exemplo de uma das estratégias que nós utilizamos. Esse aqui é um dashboard que criamos para quê? Nós avaliamos item a item, que é pontuado naquela avaliação do TCM, a porcentagem de atendimento na nota que esse item corresponde, a média de dificuldade apontada por cada item, então isso a gente fez junto com os clientes, para o cliente poder falar qual é a nota de dificuldade de cada um dos itens. Com isso, nós também trazemos informações da porcentagem dos clientes no Clogov que atenderam ou não atenderam esses itens, e aí eu consigo fazer uma sequência de prioridade. Quais são os itens que nós devemos dar prioridade para começar o mutirão? Não quer dizer que não atenderemos os outros, para onde a gente vai começar. O que isso aqui mostra para a gente? Mostrou que no último ranking, perante os dados do penúltimo ranking, o relatório de gestão municipal de saúde, no caso só do Poder Executivo, era o que a gente conseguiria fazer mais fácil, rápido, e conseguia ter um resultado melhor, trazer uma pontuação a mais de forma bem simples. Então, isso a gente consegue passar para os clientes, trabalhar junto com o cliente, para o cliente ter mais resultado em menos trabalho. Eu vou fazer agora, separadamente, uma análise geral do desempenho desse ranking. Barnabé, a gente está com 125 pessoas ao vivo aqui agora, então eu vou fazer um merchan aqui no meio da live, me presta a caneca aí. Pessoal, está rolando um sorteiozinho. Entrou agora lá no nosso Instagram, é nucleogovtransparência, arroba nucleogovtransparência, entrou uma foto do Barnabé lá, vocês vão ver o Barnabé lá com a xícara dele. Quem estiver aqui na live, comentar essa foto, seguir a gente lá, vai estar concorrendo à nossa caneca exclusiva, que é o Sabichão da Transparência. Então, entra lá, comente, que no final da live a gente vai sortear essa caneca para quem comentou lá, viu, gente? Isso aí, nossa, super legal. É bom ver aí que tem muita gente interessada ainda nesse assunto, por mais que ainda seja um assunto bem chato de discutir, cansativo, mas é necessário, né? Voltando à nossa tela de apresentação, vou fazer agora uma análise geral do desempenho somente agora nesse ranking. Vou avaliar os itens. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os itens, o que foi atendido, o que não foi atendido, porcentagem de atendimento. Então, isso faz com que essa estratégia para a próxima avaliação, e não só para avaliação, mas estratégia, a gente consegue identificar quais são os gargalos, quais são as dificuldades das prefeituras, das câmaras em atender, quais itens. O que nós, como prestadores de serviço, podemos criar de soluções para facilitar a vida de vocês, né? Porque nós entendemos que muita coisa não depende só de uma pessoa, é muita coisa, realmente é difícil de ser executado, né? Eu consigo, por exemplo, citar a carta de serviço, que é um serviço extremamente difícil, né? É complexo, exige um estudo, exige um conhecimento da instituição, e é só um dos itens a serem atendidos na avaliação. Eu começo essa apresentação, né? Já partindo da ideia de que a maioria já sabe, é um pouco, sobre a lei de acesso à informação, a lei de transparência, de responsabilidade fiscal, e vou entrar mais em detalhes. Caso alguém tenha alguma dificuldade em entender algo mais macro referente a essa lei, aí nós temos outros conteúdos aqui para disponibilizar para essas pessoas, para elas poderem estudar, né? Assistir e entender mais essa questão de transparência, né? Em um âmbito mais macro. Toda avaliação que é feita pela métrica que o TCM usa, né? Que todos os tribunais utilizam, elas são divididas em três níveis, né? Então, nós temos aqui primeiro o agrupamento entre itens recomendados, obrigatórios e essenciais. Depois, nós temos categorias, né? Dentro de cada agrupamento desse, temos categorias de despesa, receitas, né? Folha de pagamento, né? Recursos humanos, no caso. E dentro dessas categorias, existem aí os seus itens, né? Então, dentro da despesa, você vai verificar se tem o nome do fornecedor, o valor, a descrição, né? E por aí vai. Então, esses três níveis, eu vou mostrar aqui nível a nível, quais foram os que tiveram mais dificuldade ou mais facilidade de atendimento. Então, aqui, ó. Entre os itens recomendados, obrigatórios e essenciais, os itens recomendados são aqueles que não são obrigatórios, você não vai ter nenhum problema, né? Fora a nota, não vai ter nenhum problema em não atender esse item. 79% de todos os itens foram atendidos, aqui eu estou avaliando somente clientes no Club Off, tá? Quando eu retiro, quando eu avalio todos, abaixo muito. Então, eu preferi deixar só mesmo nos clientes no Club Off. Então, 79% desses itens foram atendidos e 20% não foram atendidos. Os itens obrigatórios, né? Que são aqueles que, se você deixar de atender, você fica regular, mas com ressalvas. Ele teve uma taxa de atendimento maior, até a maior entre as três. Foi 94%, deixa eu ver se é 94, é isso mesmo, 94,3% atendido e 5,6% não atendidos. E os itens essenciais são aqueles itens que são os principais, os mais importantes, né? O bicho-papão da maioria, que você pode ter resolvido ter atendido todos os outros itens, mas se você deixar de atender um item essencial, você pode ter a nota 99, 98, que a sua avaliação vai ser considerada irregular, porque deixou de atender um item essencial. Esses itens essenciais, que são 50% dos itens da avaliação, nós tivemos 91% de atendimento e 8,4% de não atendimento. Eu já falei um pouco, mas em resumo, muita gente pergunta, ah, eu tive nota boa e fui regular, ah, o Ministério Público mandou uma diligência aqui falando que o nosso portal está regular, está irregular, está regular com ressalva. Então, como que é definido isso perante essa resolução da Tricom? Todas as prefeituras e câmaras que atingirem e cumprirem todos os critérios definidos como essenciais e obrigatórios podem deixar de atender recomendado, por exemplo. Mas se atendeu todos os essenciais e obrigatórios, regular. Atendeu todos os essenciais, mas deixou de atender algum que é obrigatório, regular com ressalvas. Se deixou de atender qualquer um que seja essencial, irregular. Ah, mas então não precisa atender os itens recomendados porque não tem nenhum problema, eu não sou considerado nem irregular com ressalva nem irregular quando eu deixo de atender os itens recomendados. Aí que está o porém, aí que muita gente peca, por isso que muita gente tem nota ruim. Os itens recomendados equivalem a 25% de todos os itens. Se você deixar de atendê-los, a sua nota vai para algo em torno de 75 ou 80. Hoje, nessa última avaliação, quem teve nota 80, eu acho que eu consigo até abrir aqui a avaliação do ranking para vocês verem. Vou abrir aqui na apresentação. Quem teve nota 80, vamos olhar a posição que ficou. Você vê tanto que esses itens são importantes. Ó, quem teve a primeira prefeitura a ter nota 80 ficou na posição 151. Então, quer dizer, mais de 150 prefeituras tiveram nota acima de 80. Quer dizer, são prefeituras que atenderam também itens recomendados. É de extrema importância. por mais que não vá considerar o seu atendimento à transparência irregular ou regular com ressalvas, ele tem esse peso maior. Devido a isso, quem criou esses critérios acabou dando um peso maior nesses itens que são recomendados até para fomentar o atendimento deles. Como é que está aí, Júlio? O pessoal está conseguindo acompanhar a live? O pessoal está acompanhando, o pessoal já está dedinho nervoso aqui no Instagram, todo mundo comentando, o pessoal gostou da caneca, hein, Barnabé? Pode comentar mais de uma vez, mas lembra que tem que seguir a gente também, não adianta só comentar que eu estou conferindo tudo aqui em tempo real. Temos 114 pessoas ao vivo, o pessoal mandando um abraço aqui nos comentários. Ótimo, a gente vai mandando pergunta também, tá? Aproveita agora, essa live é bem mais tranquila, é para a gente responder pergunta, é dúvida, pode ser específica, pode mandar a dúvida aí, não precisa fazer superchat, tá? Pode mandar no comentário normal que a gente recebe e vamos continuar aqui. Agora, em... Voltando à nossa tela, eu passei para vocês como que está o atendimento nesse último ranking por agrupamento de recomendado, obrigatório e essencial, e agora, nós abaixamos um nível e avaliamos o atendimento por categoria. Então, é aquilo onde está, a gente fala de diárias, os itens de diárias em soma, né, atenderam, foram atendidos 87,43% nos nossos clientes. Lembrando, todos esses indicadores que eu estou fazendo agora exclusivo a esse ranking, são de clientes no Club of, né, fora dos clientes no Club of, isso aqui acaba baixando muito, então, esse ótimo resultado que tem aqui, muito ainda, é devido a termos filtrado somente os clientes no Club of. Então, aqui, qual que é a categoria com a porcentagem de atendimento menor, né, a categoria de boas práticas. Novamente, voltando aqui do que eu acabei de falar. Então, o pessoal vê como, como, talvez seja itens que vão deixar de lado, vão deixar em segundo plano, né, e ele acaba afetando muito na nota. Então, ele acaba realmente afetando muito na nota. Na próxima, no próximo nível de avaliação aqui, a gente vai para o mais importante, para o final, que é item a item, né, são, se eu não me engano, são 101, 100 ou 101 itens avaliados, cada item em sua categoria, em seu agrupamento, e aqui, eu primeiro vou mostrar para vocês quais foram os itens mais atendidos, né, o que está sendo mais simples, mais fácil, muita coisa é relacionada ao fato de já ter um site, ao fato de já ter um portal, né, coisa que já é de responsabilidade da equipe prestadora, da empresa que presta o serviço. Então, aqui, ó, a possibilidade de pedidos de informação no ESIC, então, se você já tem um portal no Clogov, que já tem um ESIC funcionado, então, vai atender esse item. Se o ente publica relatório anual estatístico, né, o nosso sistema já publica o relatório automático, então, você já atende 100% do item. contém ferramenta de pesquisa ou conteúdo que permita o acesso à informação, né, aquela barrinha de pesquisa no site ou nos módulos, então, 100% de atendimento para os nossos clientes. É, se o ente possui site oficial, é, obviamente, então, já vai vir com nota 100 aqui, e aqui começa onde alguns ainda, poucos, né, poucas exceções deixaram de atender, se tem um canal de comunicação, se está divulgando os telefones das unidades, mas são itens que têm um alto índice de atendimento, né, que são índices que a gente acaba até, então, por conta disso, deixando, é, por último, para a gente avaliar e ficar cobrando os clientes. É, somente se caso algum desses itens, é, tiver um índice, uma média, né, uma taxa de, de pontuação mais alta que a da média. Agora, o próximo, acho que é o mais interessante, quais são os itens menos atendidos, onde a maioria pecou. tá aqui, ó, itens menos atendidos. O item, em específico, menos atendidos dos nossos clientes, é a, se, é o 13.3, se a instituição divulga a carta de serviços ao usuário, né, um item que é recomendado, né, e teve somente 59% do atendimento. Então, teve, chegou perto dos 60% de atendimento. Todo mundo, já sabe, todo mundo que conhece, a carta de serviço é um documento que é, ele é, todas as instituições que prestam serviço ao público, né, ao cidadão, eles devem criar e divulgar. É, ele é previsto na lei 3.460, né, que é a lei de atendimento ao usuário de serviços públicos. Essa carta de serviço, ela, ela acaba abrangendo muitas informações. Ele exige um serviço, né, é, em conjunto com todas as secretarias ou departamentos de prefeituras e câmaras. Então, onde o responsável vai, vai ter que divulgar qual é o nome da, do serviço, quem é o responsável, quais são os documentos necessários, se tem um valor, qual é o processo, tem, por onde eu posso solicitar, se é online, se é físico, é, são, são muitas informações que devem ser alimentadas e interpretadas da forma correta para divulgar na carta. Então, além desse documento que é gerado, é, os nossos clientes também têm acesso ao nosso portal de serviços, né, que acaba talvez até simplificando bem essa criação da carta e organizando ela. É, o segundo, eu vou falar só dos, acho que talvez dos cinco primeiros itens menos atendidos, e aí depois a gente, a gente vai passar, eu acho que eu consigo fazer, passar para vocês aí esses itens, mas quem já for cliente no Club Gov já pode ficar tranquilo, que isso aqui a gente avalia cliente por cliente, né, e faz esse acompanhamento, né, de forma bem mais específica, de forma individual. O segundo item é o, se divulga, aqui já é um item exclusivo ao Poder Executivo, que se divulga o relatório municipal de saúde, 59% de atendimento, né, é um item, eu creio, eu que é, assim, eu acredito que é um item bem fácil de ser atendido, aí teve uma baixa taxa de atendimento. O terceiro, identificação dos responsáveis, aqui, se eu não me engano, é na estrutura organizacional, né, é um, talvez é um dos únicos itens que esteja na estrutura organizacional que não é essencial, que é recomendado, então, é de um departamento ou de uma unidade ou de uma secretaria, quem é o secretário, quem é o gerente dessa gerência, quem é o responsável por essa unidade de saúde, por essa unidade de educação, então, esses responsáveis são de extrema importância divulgar. Ah, mas eu não tenho ninguém nomeado para essa unidade, coloca que está aguardando nomeação, coloca um dado. Uma coisa que é muito importante, muita gente peca, é o quê? O fato de não ter nenhuma informação já dá espaço para interpretações de que não houve publicação, houve falha na publicação. Quando você divulga que não há informação, quando você publica um documento falando, ou um próprio texto aguardando nomeação, ou quando não tem uma, por exemplo, quando você não adere à ata de adesão, você colocar uma declaração de que não adere a ela, o fato de você colocar essa informação já exclui a possibilidade de uma interpretação precipitada de que não há dados, de que não foi realmente atualizado. E isso faz muita diferença. Muita gente perde nota por conta disso. Barnabé, só para eu responder aqui, o Mikael Marques está com uma dúvida em questão da nota dele, que nosso parecer parece que a nota foi maior e no TCM foi menor, foi o contrário. Nosso suporte é bem rápido aqui, Mikael, o pessoal já verificou. Vocês foram avaliados em 17 de agosto. E a nossa primeira avaliação com vocês foi dia 24 de agosto. Então, quando o TCM avaliou o seu portal, não estava o nosso site online ainda. Então, entrou posteriormente. E assim, transparência é um trabalho contínuo, a gente tem que ir melhorando de mês a mês. Então, esse caso não estava online o nosso site ainda. E volte a ter parceria com a gente agora, a Câmara de Amaralina, que a gente pode garantir um resultado muito melhor nos próximos, né, Barnabé? Isso aí. Ó, é bom que ele levantou essa consideração. Isso é muito importante, porque dessa vez nós conseguimos a maioria das datas das avaliações do TCM. A Nucleu, graças a Deus, nós estamos tendo bons resultados, né, em conseguir mais parceiros, mais clientes. Então, tem muito cliente que entra bem na véspera da avaliação, tem cliente que entra durante a avaliação e após a avaliação. Ah, o quanto isso influencia na minha nota? Total. então, tivemos muito, eu acho que tivemos mais de 20 avaliações que foram divulgadas e pessoas que hoje são, instituições que hoje são clientes, mas na época da avaliação não era, então a gente tem que aguardar essa próxima avaliação para realmente avaliar o serviço que nós viemos fazendo em cooperação com essas instituições. quando o cliente entra bem próximo, bem às vésperas da avaliação, não dá tempo de arrumar tudo, é muita coisa, então é integração, é extração do site, é reorganização dos documentos. Então, hoje, para a gente garantir realmente um resultado eficiente depois de uma troca, ela tem que ser feita no mínimo dois meses antes da avaliação começar. No mínimo dois meses antes para a gente já colher um resultado perante essa troca para os nossos serviços. Ainda não é 100%, mas com certeza a gente garante que um resultado você vai ter um salto perante em comparativo com a última nota, você vai ter já pelo serviço que nós já viemos fazendo ali nesses dois meses iniciais de contratação. Então, quem teve diferença entre tanto o nosso parecer ou até depois que se tornou cliente da Nucla.gov pode entrar em contato com a nossa equipe. A gente manda aparecer todas as métricas e os documentos que o TCM mandou para mostrar qual foi o dia da avaliação, inclusive mostrar também os prints das avaliações e aí você vai poder acompanhar o que realmente foi que fez com que vocês tivessem uma nota boa ou uma nota ruim. o próximo então nessa tela aqui eu estou mostrando para vocês os itens menos atendidos em geral e eu fiz uma adenda aqui que eu acho que é extremamente interessante uma coisa que tem que ser muito bem tem que ser levado muito em consideração para todo mundo que estiver fazendo esse trabalho de transparência nas suas instituições. esse aqui é a mesma tela que é a anterior dos itens menos atendidos a única coisa que eu fiz aqui foi o que? dar destaque todos esses que estão amarelos são itens que necessitam apenas de uma publicação de um documento para ser atendido uma publicação anual então por exemplo a divulgação na carta de serviço ela é um pouco mais complexa de fazer mas a partir do momento que você fez ela e divulgou você vai fazer a atualização anual dela então ela é muito simples de manter atualizado o relatório de gestão municipal de saúde então é um PDF que vai ser publicado anualmente o item 6.7 a tabela de relação que explicite os valores de diárias dentro do estado fora do estado das diárias da instituição o plano municipal de educação o plano municipal de saúde o parecer prévio do TCE todos esses itens amarelos são muitos a maioria dos itens com menor taxa de atendimento podem ser resolvidos com apenas uma publicação olha o quanto isso é importante se quem for responsável tira aí dois dias para resolver isso aqui você garante no mínimo 20 pontos então assim 20 pontos garantidos em documentos PDFs publicados a chance de você ter nota acima de 9 é gigantesca então quer começar bem quem for cliente quem for participar do mutirão eu vou falar dos mutirões mais um mutirões depois que a gente acabar essas análises mas quem já for cliente no Cuegob já vai ter tudo isso de forma mais ativa da nossa equipe mas quem tiver aí quem não for cliente quem tiver assistindo a live e pôr de fora cara se quer uma dica começa nos itens amarelos você vai ter resultado muito mais rápido agora eu vou responder algumas perguntas frequentes algumas perguntas que alguns clientes já mandaram para a gente vou também falar algumas dicas bem mais específicas e também outras perguntas que a Júlia foi pegando aqui dos participantes da live isso e se vocês quiserem mandar mais perguntas vocês podem ir colocando aí vão comentando que agora é o momento mesmo de tirar dúvida de responder qualquer questão alguma coisa que vocês não tenham entendido então deixa eu pegar aqui Bernabé vamos começar pelas perguntas mais frequentes um segundo ah Bernabé pode haver a perca da pontuação porque o TCM não encontrou a informação no portal mesmo que ela esteja lá claro isso acontece muito é o seguinte eu sempre falo muito do dessa nessa avaliação todos os itens toda avaliação é feita de forma objetiva então todos os itens são avaliados da seguinte forma se eu tenho por exemplo a divulgação do beneficiário da diária se da eu acho que eu vou dar exemplo do beneficiário da diária se existe 500 diárias oferecidas em 499 delas eu coloquei o beneficiário em apenas uma eu deixei de divulgar o beneficiário eu perco a pontuação nesse item ou você tem tudo ou você não tem pontuação então isso é a forma binária de avaliar isso até para evitar um pouco de subjetividade do avaliador para ele ficar no achismo eu acho isso aqui eu acho aquilo aí você tem mais de um avaliador aí cada um vai ter um peso diferente então para a avaliação ficar mais objetiva e mais justa mesmo que seja mais difícil devido a isso mas para ficar mais justa eles utilizam dessa metodologia binária existe uma exceção quanto a essa questão de ser objetivo e subjetivo é no no critério de a lei de 1527 a partir do artigo 8 ela fala sobre a informação simples de fácil acesso ao cidadão de linguagem cidadã então até o próprio TCM que ele simula muito isso simula um cidadão acessando eu sei que fazem eles fazem parcerias colocam cidadões para avaliar buscam alunos existem várias formas de fazer com que realmente eles tenham um resultado de como o cidadão está avaliando aqueles portais porque eles próprios já sabem onde está cada informação onde está tudo acostumado com os portais atuais então ele quer saber se o cidadão vai conseguir encontrar aquela informação mais técnica e aí é onde pode ser que você perca ponto mesmo tendo a informação lá ah eu tenho a carta de serviço mas a carta de serviço está escondida no menu tal ou ela está com uma linguagem muito técnica e quem avaliou não conseguiu acessar ou identificou que está difícil de acessar mesmo que ele encontre ele pode encontrar o dado mas se ele achar que está difícil de encontrar ele pode tirar pontuação então sim mesmo que vocês tenham informação no portal mas o TCM não achou o pessoal que avaliou não achou você vai deixar de pontuar nesse item se ele tiver difícil de achar temos mais perguntas aqui Barnabé agora do pessoal essa pergunta do Flávio José não temos aqui atas de adesão SRP nesse caso o que é recomendado colocar uma declaração mensal ou uma declaração anual e se for anual qual a data indicada para colocar na declaração essa questão da ata nossa equipe aqui estratégica nós avaliamos essa última avaliação acho que até é uma das informações que a gente tem que passar aqui para frente mas eu posso adiantar muitas das declarações que nós parece que desligou só um segundo a minha tela de retorno que tinha desligado perdão então muitas das declarações que nós aconselhávamos os nossos clientes a publicarem inclusive as de ata de não adesão a a a a declaração de não adesão a ata ela elas o TCM printou a tela né com mesmo com o botão com o dado lá em cima né no no cabeçalho do do menu o TCM identificou como não atendido então volta de novo aquele item que eu acabei de explicar ele não encontrou o dado mesmo que esteja ali até no próprio print ele achou que não esteja talvez não estava tão fácil ele colocou como que não atendeu então referente a periodicidade dessas declarações é eu não sei se é cliente nosso ou não mas caso seja nosso cliente nós estamos fazendo uma atualização nessa ferramenta de quando não há a publicação dos dados e sim a publicação só de uma de uma declaração é essa declaração a gente vai fazer com que ela ela seja exibida de forma mais clara de forma direta dentro do do da página e aí a periodicidade ela vai vai de instituição então você pode entrar em contato com nossa equipe aí eles vão avaliar a sua instituição e vai falar qual seria a periodicidade mais adequada para você estar atualizando essa ata isso Bernabé a informação foi inserida no sistema de gestão e não aparece no portal integrado por que isso acontece? por favor você pode repetir a pergunta? a informação foi inserida no sistema de gestão mas não aparece no portal integrado ah tá então o Genoclob Alveola tem uma parceria muito grande com vários sistemas de gestão do mercado aqui em Goiás principalmente então você que utiliza o sistema de gestão da Mega da Sente da Prodata da Fiorilli nós temos a integração direta com a API é desenvolvida em parceria com essas empresas isso fornece isso faz por que que a gente trabalha dessa forma ah por que que não exibe direto o layout do portal já que esses sistemas fornecem porque pelo nosso layout pelas nossas ferramentas nós conseguimos fazer uma avaliação mais minuciosa nós conseguimos tratar consolidar os dados mesclar dados que nós achamos que são mais interessantes e por isso acaba tendo essa essa intermediação dessa API para exibir os dados no portal integrado então sempre quando o pessoal entra em contato com essa equipe de suporte aqui eles falam ah o dado foi inserido aqui dentro do meu sistema de gestão mas não está aparecendo no seu portal integrado da Nucleo Gov então a comparação não pode ser feita direto do sistema porque dentro desses sistemas de gestão existem alguns dados que você precisa marcar se ele deve ser publicado ou não no portal que você tem uma rotina a ser respeitada que a equipe de suporte desses sistemas vai poder ajudar vocês então qual que é a dica que a gente dá acessa o portal da Sente acessa o portal da Sente direto verifica se o dado está lá e aí se o dado estiver no portal da Sente da Mega da Prodata ou de qualquer outro e não estiver no nosso integrado aí sim pode ser alguma coisa devido a essa integração pela API com o nosso sistema e aí você pode procurar a nossa equipe então ele deve ele não pode ser avaliado em comparação com o dado que foi inserido no sistema de gestão e sim com o dado que está no portal de transparência do sistema de gestão que é diferente agora vamos entrar aqui Bernabé nas dicas e nos erros frequentes já para dar um help para o pessoal que está tendo esse problema também o primeiro eu vou falando dos tópicos aqui você vai explicando para a gente pode ser? pode ser primeiro publicação do ato de dispensa ou nota de empenho quando não há contrato como que a gente faz? então tem a gente identificou isso como erro bem frequente uma dúvida frequente também do pessoal quando a dispensa ela não tem um contrato não foi confeccionado um contrato para essa dispensa então ela deve ser publicada o ato de dispensa ou a nota fiscal a nota de empenho perdão o que é o ato de dispensa? aquele ato que autoriza a compra que autoriza a compra que autoriza a dispensa a falta de publicação disso vai desde em algumas instituições e o pessoal não criar não ter rotina de criar esse ato ou em outras instituições realmente que talvez precisa ser marcado no sistema de gestão marcado para ir para o portal ou o pessoal acaba publicando o comprovante de publicação achando que vai substituir isso o comprovante de publicação no portal ele não tem não não tem não tem resultado nenhum tem eficiência nenhuma o comprovante de publicação ele é feito para você enviar para o colare então no portal se já está publicado não precisa de comprovante então pode entrar em contato com essa equipe pessoal eles vão te ajudar a poder entender o que é esse o que é o ato de dispensa né ou como como colocar automaticamente essa nota de empenho já direto nessas dispensas que não tiveram execução de contrato mais um erro frequente aqui Barnabé é o motivo do afastamento da diária muito genérico esse talvez seja um dos erros mais frequentes que nós viemos encontrando aí e também talvez um dos erros que mais pesaram em pontuação nessa última avaliação do TCM o motivo do afastamento ele é o lugar onde o pessoal vai digitar eu fui para Goiânia para participar de um curso na instituição tal e pronto o que o pessoal tem feito em muitas instituições é o que escrever um texto genérico que não explica para quem está fazendo aquele controle social porque que teve aquela diária então existem situações que a gente encontra em que o quem alimentou a diária colocou diária enviar para viagem em serviço do município obviamente é claro que qualquer diária que você vai pegar na prefeitura até para não dar improbidade administrativa você vai pegar a serviço da sua instituição da prefeitura ou da câmara então ela tem que ser a serviço da instituição então se você coloca isso aí na descrição ela além de estar redundante ela está deixando de explicar por que da viagem então a lei exige isso os avaliadores aplicaram muito essa parte da subjetividade nas informações então quer dizer tinha a informação lá só que ela não estava ela não estava clara não estava fácil de entender ela está diária a serviço enviaja a serviço da instituição então o que que a gente indica às vezes acontece muito que quem assina a solicitação na diária escreve faz a justificativa dessa forma você que insere essa informação dentro do seu sistema de gestão eu aconselho a o que a começar a filtrar todo mundo que chega com um motivo de afastamento genérico explica e pede para que as pessoas detalhem mais qual que é o motivo do afastamento para ficar mais compreensível isso Bernabé temos mais uma aqui leis e anexos dos instrumentos de planejamento na 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 avaliação do TCM eles dividem tanto as leis a divulgação da lei da LOA e do PPA e todos os seus anexos é dividido item a item então tem muita gente achar eu anexei a lei no portal então quer dizer tem lei os anexos não não é você publica a lei ela tem que ser anexada separada e os anexos são todos aqueles documentos relatórios relacionados a LOA ou ao PPA então são dois itens diferentes tem locais diferentes de publicação formas diferentes de publicação e que o pessoal tem confundido muito o pessoal publica a lei acha que já está resolvendo já está atendendo mas não tem que ser também publicado os anexos da LOA e do PPA e instrumentos de planejamento em geral Bernabé explica para mim a diferença entre a folha de pagamento detalhada e a tabela com padrão remuneratório dos cargos e funções ah tá na folha de pagamento o cidadão ele tem acesso ao por nome de servidor de servidor cargo todos os pagamentos que foram feitos naquele mês então esses pagamentos eles não são padronizados eles vão levar em consideração outros critérios não somente o salário base daquele cargo benefícios descontos então aquilo ali é um dado de folha de pagamento de gasto com os servidores na instituição essa tabela de padrão remuneratório é para quê? é para mostrar para o cidadão qual é o padrão o salário base de cada cargo então cargo salário base cargo salário base ele é diferente da folha a folha pode ser que esteja lá informando o salário base vai informar o cargo daquela pessoa mas a informação fica complexa fica muito dado para o cidadão poder filtrar ali tentar criar de certa forma uma tabela de padrão remuneratório então por isso é extremamente importante que seja divulgado e seja divulgado de forma separada da folha esse padrão remuneratório de cargos e salários perfeito pessoal vocês podem ir mandando aí também a gente está intercalando aqui essas dicas esses erros frequentes com as perguntas de vocês tem aquela questão Barnabé de muitas das declarações não foram pontuadas isso é o que eu até adiantei um pouco expliquei tiveram alguns clientes nossos que foram prejudicados por conta de uma interpretação que não é errada ela é subjetiva nós entendemos que a informação estava de fácil acesso mas em algumas situações quem avaliou entendeu de que aquele botão com a declaração acima da listagem talvez não estava tão simples assim então já falamos já informamos aos nossos clientes que já estamos criando uma solução coisa que vai conseguir resolver isso vai conseguir melhorar bem mais essa parte de declaração e aí acho que evitar qualquer tipo de interpretação né e que não para não ter nenhum tipo de para não desbeneficiar algum cliente nosso dois aqui duas questões de documentos documento para facilitar o preenchimento da estrutura organizacional da estrutura e da carta eu pedi para a gente colocar isso como dica porque o pessoal vem tendo muitas dificuldades para a criação da estrutura para encontrar qual é a lei que cria a estrutura o que é a estrutura em si tem gente que coloca a competência do cargo em vez de ser a competência da estrutura em vez de ser a competência da unidade do departamento então nós temos um documento a gente vai disponibilizar para todo mundo que fez aquele cadastro na live quem não tiver feito o cadastro pode colocar nos comentários o e-mail para a gente enviar os documentos então a gente envia esses documentos para todos os clientes é um exemplo de como alimentar tanto a carta de serviços quanto a estrutura organizacional que são obviamente coisas um pouco mais complexas de se alimentar e de se atualizar bom a gente não tem mais perguntas aqui Bernabé o pessoal está recluso aqui mas o pessoal está aqui não perguntando mas são tudo lá no Instagram querendo ganhar a caneca que eu estou vendo aqui só está chegando notificação gente eu vou deixar aberto para vocês essa publicação no Instagram para comentar até as 5 horas da tarde a gente vai divulgar esse sorteio lá nos nossos stories que é para garantir que vocês estão seguindo a gente mesmo beleza outra coisa que eu queria falar antes da gente finalizar já está já está aí nas vésperas quase nas vésperas da próxima avaliação que eu acredito que começa nesse segundo semestre e nós já estamos começando a organizar os nossos mutirões então todo mundo todas as instituições que se classificam naqueles critérios que eu coloquei quem pode participar quem tiver quem mostrar interesse e quiser se dedicar a atender todos os critérios avaliados a gente está de porta aberta para colaborar para criar o mutirão nosso mutirão a gente cria grupo de WhatsApp passa os critérios de avaliação então a gente tem muita experiência acumulada de quase 300 instituições para a gente ajudar em processo em tudo que vai fazer com que realmente vocês tenham resultado então quem quiser participar dos próximos mutirões depois também eu acho que não sei se a gente consegue colocar na live mas se não conseguir colocar na live a gente coloca no nosso blog você pode acessar lá o blog tanto no blog quanto no suporte que é blog.nuclegov.com.br lá a gente vai disponibilizar também os documentos da carta e da estrutura e a ficha de cadastro para participar do mutirão então é só uma pessoa por instituição pode fazer o cadastro não precisa de mais de uma para fazer cadastro e aí quando a gente já começar os mutirões nossa equipe vai entrar em contato e juntos aí conseguir ter um resultado positivo e subir mais ainda nessa média dos nossos clientes ó tem uma tem uma reclamação aqui Bernabé o Romeu falou que você está precisando tirar essa barba que não está dando mais eu tenho que falar para o Romeu que é o seguinte a gente não meu cabeleireiro está viajando para o Orlando e ele que faz minha barba corta meu cabelo então eu não posso trair a gente sabe que no Brasil a gente trair cabeleireiro é pior do que trair esposa então eu tenho que esperar ele chegar para não poder cortar meu cabelo fazer minha barba infelizmente vocês tiveram que ver isso aqui mas é temporário Bernabé manda aí o seu abraço também para o pessoal do nosso suporte que está todo mundo ali ligadinho todo mundo respondendo todo mundo aqui no chat está bem movimentado aqui a nossa equipe de suporte é incrível desde o início desde que a Nuclegov começou a prestar serviço talvez um dos nossos maiores diferenciais e o que o pessoal sempre fala eu sempre escuto muito quando eu vou nas prefeituras nas câmaras quando estou viajando é do suporte a nossa equipe é muito prestativa realmente a gente tem essa cultura a gente prega essa cultura aqui de ter um atendimento mais humanizado participar mais entender se colocar do lado do cliente então isso faz realmente com que ajude muito os nossos clientes a ter melhores resultados a gente cria não só parceria mas muitas amizades então eu sei que as minhas do suporte são todos os atendimentos de suporte são muito prestativos e agradecer também por estar participando e estar ajudando a gente nessa live e novamente vou fortificar qualquer cliente que precisar hoje a gente está com um estúdio muito bom montado aqui quem precisar quem tiver interesse em criar conteúdo e utilizar o nosso estúdio cliente no Club Love não paga nada aqui a locação do estúdio é gratuita e eu acho que a Júlia é legal falar de novo do nosso podcast que a gente vai lançar uma informadoria vou relembrar vocês de todos os projetos que estão vindo aí a gente está agora com o canal do YouTube essa é a nossa primeira live nesse novo canal do YouTube o pessoal que está pedindo Barnabé para ser mais frequente pode deixar a gente vai fazer lives com mais frequência vai trazer um conteúdo legal para vocês caso vocês queiram dar sugestões de temas que vocês querem para a live é só mandar um direct para a gente ou mandar um e-mail lá no Marketing Núcleo Gov a gente vai estar sempre atento às solicitações de vocês também e lembrando que a gente tem um lançamento logo mais do nosso podcast Informadoria que ele vai trazer um conteúdo um pouco mais amplo e diversificado sobre transparência sobre governança sobre instituições públicas sobre política a gente vai trazer convidados a gente vai ter debates sobre temas que vocês vão gostar muito eu tenho certeza então fiquem atentos já sigam nossas redes sociais a gente agora dá com Instagram YouTube LinkedIn Twitter tem tudo lá aí no nosso canal do YouTube mesmo vocês podem ir lá no nosso banner que lá no cantinho tem todos os links já sigam todas as nossas redes e fiquem atentos a todas as novidades mais sorteios que o pessoal gostou muito da caneca aqui Barnabé eu acho que vai ter que ter mais então fiquem ligados bem atentos aí que a gente vai trazer muita novidade a partir de agora pra estar mais perto de vocês pra ter essa relação mais próxima pra gente poder realmente trocar uma ideia não só de cliente né pra empresa mas também de pessoa pra pessoa e fazer essa relação ser cada vez mais forte é isso aí ó gente é hoje nós estamos acho que já tem mais de dois anos que a nossa nossa sede da nossa empresa mudou pra Goiânia nós éramos em Realma né antes éramos em séries séries e eu também quero estender o convite pra todos quem quiser vir visitar nossa sede né conhecer nossas instalações conhecer a equipe nós estamos aqui na Avenida T2 no setor Bueno é todo mundo é bem-vindo e eu queria também é agradecer a todos que participaram tá é quem quem tiver ideia pessoal eu sei que o pessoal acabou sentindo muita falta aí desses dessas lives desses eventos a gente vai procurar agora esse ano voltar a criar mais conteúdo pros nossos clientes auxiliar mais os clientes nesses conteúdos mais ativos e se vocês tiverem dicas e ideias de temas pra live pode colocar no comentário pode mandar pro suporte que a gente vai ouvir né vai analisar e realmente se for interessante pra maioria nós vamos atender aí as suas demandas eu acho que é isso né eu acho que ninguém tem mais perguntas não não pessoal você tá mandando um abraço parabéns pela live pedindo pra continuar ótimo ótimo então gente foi um prazer aí eu espero que a gente tenha conseguido aí tirar a maioria das dúvidas mostrar um pouquinho o que foi o resultado desse ranking desses itens obviamente eu coloquei de forma um pouquinho talvez não tão micro mas a gente conseguiu detalhar alguns itens que nós encontramos como serem mais interessantes né mas quem é cliente do Clive Wolf sabe que pode contar com nossa equipe pode buscar pode tirar dúvida pode ficar ligando pra elas que estão ali atrás ali que elas vão vão estar à disposição toda hora pra atender inclusive quem é do suporte que tá aí já já fica esperto aí que a gente vai ter muita ligação depois dessa live e fica né pra próxima eu espero que todo mundo esteja aí nessa próxima nossa próxima live quando a gente já tiver o tema a data já divulga pra todo mundo e obrigado aí participação eu vou deixar pra Júlia aqui as considerações finais bom primeiro eu quero agradecer também a equipe do jurídico a Camila que tá ligadona aqui me salvando toda hora que eu mando perguntinha pra ela ela já responde em dois segundos nunca vi menina rápida pra digitar igual a Camila Bernabé incrível então um beijo aí pra equipe pra Marília também que tá aí ajudando a gente todo o pessoal de suporte o Tércio que tá aqui na produção o cara tá engajado aqui arrumou nosso problema com a internet bem rapidinho e agradecer vocês né pessoal eu também deixei lá no último post do Instagram mesmo do sorteio Instagram do Barnabé caso vocês queiram seguir o Barnabé o Barnabé é bem engraçado nas redes sociais eu recomendo o meu também tá lá o do Tércio também então acompanhem fiquem ligadinhos que vem muita novidade por aí um beijo pra todos vocês e muito obrigado por participar aqui com a gente hoje